Olá, fãs do Maza! Como vocês estão? Muitos atores consagrados passaram pelos filmes do Maza e hoje, no Histórias do Museu, vamos relembrar um pouquinho deles. Já deixou o seu like no vídeo? Então não esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal oficial do Museu Mazaropi. O primeiro da lista é um ator que vocês conhecem muito bem, Roberto Pirillo. Ele fez quase 50 novelas em TV aberta e também alguns filmes. Ele teve papel de destaque em quatro filmes do Mazaropi. O Jeca e a Freira, Betão Roncaferro, Jeca contra o Capeta e O Corintiano. Nesse último, ele interpreta o filho de Mané. Vamos conferir uma cena? Já vai sair da mesa? E sem pedir licença, né, sua educação? Ah, vai também, né? Fica, fica apoiando seus filhos. Você vai ver o que vai dar isso. Olha o outro também. Fique sabendo que na outra encarnação, você vai vir um cachorro. Prefiro voltar um burro. Ah, não pode repetir, velho. Agora vamos falar de uma participação que poucos conhecem. Você sabia que a Dona Irã Barbosa também fez parte dos filmes do Maza? Pois é, esse lendário compositor brasileiro teve destaque nos filmes A Carrocinha e Candinho. Vamos conferir uma cena nesse último que ele aparece? Editor, coloca aí. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Coitado, vou dar uma esmola pra ele. Ah, esse é o último dinheiro, Candinho. Guarda ele. Dá pra gente tomar um café. Ah, mas não adianta. Quem dá pros pobres, empresta pra Deus. Sempre o professor falava. Deus lhe acrescente. Amém. Amém. Que seja tudo para o melhor neste melhor dos mundos. É o professor. Como vai, professor. Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo. Pra sempre seja louvado. É o Candinho, meu amigo e discípulo. Sou eu mesmo, professor. Esse é meu amigo Pirulito. Oh, muita honra em conhecê-lo, meu filho. Professor, como o senhor tá estragado. Que foi isso? Vamos pra minha casa. Lá conversaremos melhor. Vamos embora, que este ponto já deu o que tinha que dar. Vamos. Pois é, e ela então pegou, botou nós na rua. Foi aí que nós viramos bancário. Ah, muito bem. E em que banco vocês estão trabalhando? Banco? Nós não trabalha no banco, nós dorme no banco do jardim. Não. Isso não há de medo. Esta casa está aberta para o sobrinho de criação de minha adorada Iponina. E vocês vão morar aqui até as coisas melhorarem. Bom, isso é o professor que sabe, né? Pois é. Professor, o senhor arrebenta com a perna desse jeito? Não, não tem perigo. Isto é da profissão. Professor, o senhor também já foi bom, hein? O senhor também já foi bom, hein? Ah, nem quero me lembrar. O quincas, este é melhor morrer. Não tem jeito. O fim dele é na cadeia. E, e a filoca? A filoca, esta é uma vela transviada. Fugiu com o cachorro viajante e anda por aí. A filoca está em São Paulo, professor? O senhor viu ela? Uma vez ou outra. Ela agora é bailarina. Bailarina? Eu vou procurar a filoca até encontrar, professor. E não vai ser difícil, meu. Outro ator que foi companheiro do Mazaropi nos filmes foi Emiliano Queiroz. Ele fez mais de 100 novelas e continua atuando. E no começo da sua carreira, ele atuou ao lado de Maza, no filme O Lamparina, de 1963, onde ele interpretou o cangaceiro Ezequiel. Vamos conferir uma cena? Você vai entrar no meio dessa gente. Cuidado com meus anéis. Não tem perigo, mulher. Pelo que vejo, vocês são cangaceiros. Nós, cangaceiros? Deus me livre e guarde. Ô, sua besta. E o que nós estamos fazendo com essa roupa? Vê se não fracassa, mulher. Pelo amor de Deus, hein? Pelo que eu vejo, sofreram algum ataque. São tão poucos. Nós temos pouco agora, mas nós já fomos mais de 40. A vida é assim mesmo. Com nós já aconteceu isso também. E esses dois homens aqui, algum deles é marido dessa moça? Que marido, moço? Sou irmão dela. Eu sou sorteira, moço. Ah, eu já entendi tudo. Mas vão entrando, vão entrando que a casa é nossa. Nós vai entrando mesmo. Mas fique sabendo, moço, que aonde eu boto o pé, eu acabo com a festa. É desses que eu gosto. E para finalizar essa lista, vamos falar de duas lendas da atuação que estrearam ao lado de Maza, no filme Casinha Pequenina, de 1963. Eu estou falando de Tarcísio Meira e de Luiz Gustavo, que dispensam apresentações. No filme, Tarcísio Meira interpreta Nestor, o filho do personagem de Mazarop. E Luiz Gustavo faz o Bento, um amigo da família. E a cena que vamos mostrar tem nada mais, nada menos, que Tarcísio Meira, Luiz Gustavo e Mazarop atuando juntos. Está muito preocupado, olha. O que é que houve? Brigou lá com a dona Ivônia? Não. Você acha que esse nosso namoro aí não vai dar certo? Está certo sim, por que que não? Nesse mundo tudo é possível. Se Deus quiser, ainda é de ver vocês dois casados e bem felizes. O que é que você tem? Você está emburrado, qualquer coisa está acontecendo. Brigou com o seu Pedro? Não, não é nada. Brigou com a dona Ivônia Zezina? Eu? Não. O que é que é, então? Mas você é um amigo, pode falar. O que você acha desse namoro aí do meu filho com a sobrinha do seu Pedro, hein? É eu que vou saber. Eu quase nem vejo essa moça aí. Pelo menos a mãe dela é uma descarada. Você precisava ver. Escuta, mulher. Você ia acender a lamparina lá? Mulher entrou na conversa e estragou tudo. Oi, Bento. Bento, pai. Bento, mãe. Eu quero que você se apronte para vir comigo até na casa grande. Eu vou falar com o seu Pedro. Ele quer que eu case com a dona Inês. É. Seu Pedro, agora é seu patrão, é seu pai, é tudo. Nós aqui não temos mais nada. Já está decidido, pai. Mas o que é que é? Que cara é essa, mãe? Ele devia estar contente, não é? Meu filho, seu pai tem razão. Dessas coisas a gente não pode ter muita pressa. É preciso tempo para conhecer muito bem a moça e ver se convém esse casamento. Eu e seu pai... Estou vendo que vocês não querem que eu me case com a dona Inês. Qual o problema, pai? O problema é que nós temos que pensar na sua felicidade, meu filho. E seu Pedro não pode tirar esse direito de nós. Está na minha felicidade. Deviam conhecer melhor a dona Inês e a senhora mãe dela, a dona Rosa. Eu conheço a dona Rosa melhor do que você, viu? Eu fiz isso para me livrar dessa véia. É isso mesmo. Aquela mulher não presta. Não conhece, não pode falar, mãe. Não conhece, não pode falar. Eu cheguei a jogar essa véia de perna por água na cocheira. Agora fica aí me enxericando. Não adianta. Não adianta, mulher, falar nada. Está apaixonado. Esse diabo já bebeu água de cirola? Está vendo? Só diz asneira. Faz respeito com seu pai, Nestor. Nestor, eu não tenho nada a ver com isso, mas seu pai tem razão. Esse casamento não é boa coisa para você. Por que não é boa coisa para mim, Berson? O que é que você tem contra essa moça? Eu não tenho nada. Eu só acho que não te convém. Mas não me convém por quê? Ora, vocês falam, falam, falam. Não é boa coisa ou não serve, mas ninguém me explica por quê. É tudo louco aqui. Aqui não tem nenhum louco, Nestor. O que você devia era confiar mais nos seus amigos? Se você fosse meu amigo, Berson, você estava do meu lado agora. Mas é por você ter um amigo que eu não posso ficar do teu lado. Mas então me fala por quê, homem. Fala! Mas eu não posso, Nestor! Nestor! E aí, gostaram do vídeo? Acha que ele merece uma parte 2? Então deixe nos comentários as sugestões sobre os atores que você acha que ficou fora dessa lista. Ah, e não esquece de se inscrever no canal oficial do Museu Mazzaropi. Isso nos ajuda a manter viva a história de Amácio Mazzaropi. Até a próxima! É de manhã vou trabalhar.